Olá pessoal, tudo bem? Começa hoje mais uma série das formas direto do atacadão das formas para você fazer e ganhar muito dinheiro. Hoje vamos usar essa forminha para fazer vasinhos de suculenta ou qualquer outra plantinha que você quiser. Comece aí preparando o gesso. Eu coloquei água dentro das forminhas, a água que deu faltando um centímetro para chegar nas bordas, coloquei no balde, acrescentei gesso e vamos misturar bem. Mistura com a mão para você ter certeza que o gesso foi todo dissolvido. Se quiser deixar branco, você deixa, senão você acrescenta pigmento. Eu vou misturar mais ou menos porque eu quero que esse vaso fique marmorizado, mesclado, uma cor diferente. E aí é só você derramar nas suas forminhas, essa daqui não precisa você passar desmoldante, tá? E aí você espera secar assim que as peças esquentarem. Tiverem quentinha, pode desenformar. Você sabe, para comprar essas formas é direto no atacadão das formas. Eu vou deixar o link no primeiro comentário fixado e também na descrição. Você recebe em qualquer lugar do país com toda segurança as melhores e as maiores formas de gesso 3D incríveis que são atacadão das formas. Já secou, agora vamos desenformar. E olha só, gente, como fica. Só lavar que ela vai estar pronta para você usar de novo. Use uma esponjinha macia, hein, pessoal, para não arranhar essas formas. E olha só que perfeição. Se tiver alguma falha nela, você pode passar uma lixinha, né, para tirar os pedacinhos de gesso que sobram, mas as minhas ficaram bem perfeitinhas. Agora é só você furar para colocar as suas suculentas. Aproveita que o gesso ainda não está totalmente seco e faça aí com uma faquinha, um parafuso. A furadeira não precisa, tá? Faz com uma faquinha ou um parafuso que dá certo. Depois que secarem, é só colocar as suas suculentas ou as plantinhas que você quiser. Gostou dessa dica? Então se inscreve. Curte esse vídeo porque começou hoje a série. Eu já tenho várias outras prontas. Em breve eu trago muito para você as novidades incríveis direto na atacadão.